A CIDADE NO BRASIL 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 Quando acabou a posse e tudo deu certo, eu diria que todos os atores acabaram relaxando no sentido de descansar, no sentido de que agora não há mais nenhuma possibilidade de tentativa de alguma coisa. Anterior ao dia 8, eu estava em missão no Espírito Santo e numa conversa de grupo que a gente tinha aqui da polícia, juntamente com o diretor e alguns colegas estávamos conversando e vendo a chegada de alguns ônibus. Alguém deixou de me contar a quantidade de ônibus que chegou do interior de outros estados no dia 7 à noite. Era uma coisa desordenada, em torno de 200 ônibus. Então, eu achei problema voltar para estar aqui no dia. Eu mando o WhatsApp para o governador. Governador Ibanez, o senhor pode me esclarecer como será o bloqueio na esplanada? Muito bem. Ele não respondeu na noite do sábado. Um grupo de bolsonaristas radicais promovem desde o final da tarde atos de vandalismo. Não vamos esquecer que esse processo começou no dia das diplomações do presidente e do vice-presidente. Quando eu chego no hotel, à noite começa uma bagunça, uma bagunça organizada com a quiescência da polícia de Brasília, com a quiescência de todas as autoridades aqui de Brasília, porque as pessoas tocavam fogo em ônibus, as pessoas invadiram o prédio da Polícia Federal. Depois você vai até a véspera do Natal, quando dá a tentativa de se explodir um caminhão de combustíveis. A justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de um bolsonarista e planejou um atentado terrorista nos arredores do aeroporto de Brasília. Na manhã do domingo, por volta de nove horas, o governador me manda a primeira mensagem. Até então eu não sabia que o secretário de Segurança Pública do DF não estava em Brasília. Vamos lembrar que o secretário de Segurança atual do Distrito Federal chama-se Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que trabalhava no governo do presidente Jair Bolsonaro e agora ele simplesmente não está esse fim de semana em Brasília. Quem está no comando é o secretário Fernando e a partir daí eu passei a receber áudios que o delegado Fernando encaminhava para o governador e o governador me reencaminhava. Antes do envio do áudio, eu passei na alça leste da rodoviária, conferi, porque eu estava vendo imagens e realmente estava muito vazia a esplanada às 13 horas. Governador, vou passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Como já estava programada essa manifestação no dia 8, houve reuniões com todas as pessoas envolvidas na área de segurança. Foi feita uma ata em que não haveria entrada dos manifestantes na esplanada dos ministérios. É por isso que realmente ninguém esperava que ocorresse qualquer tipo de invasão, porque eles estavam proibidos de ingressar na esplanada dos ministérios. Quando foi no domingo, tinha andado uma chuva muito forte em Araraquara, muito forte e tinha causado um buraco muito grande na avenida principal. A cidade enfrentava uma situação muito difícil, né, das enchentes. Seis pessoas haviam falecido. Então eu falei para a Jojá, vamos passar em Araraquara, antes da gente chegar à Brasília, para a gente ver o que a gente pode fazer com o Adinho. O presidente desembarca em Araraquara por volta da uma da tarde. Até vocês entrarem no carro, não se falou nada sobre Brasília. Não tinha nenhuma informação. Eu estava almoçando com minha mulher num restaurante, quando recebi um telefonema de governador, dizendo que as coisas estavam absolutamente tranquilas e que a polícia do Distrito Federal, que era a quem cabia a responsabilidade das ruas, estava toda mobilizada. Pouco depois do almoço, o grupo começou a descer pela contramão aqui da N1. Falava de 3, 4 mil pessoas. Não é algo que assuste. E o próprio governador Ibanez me disse isso expressamente. Creio que na sexta. Ele disse, professor, a nossa polícia é acostumada a isso. No dia 8 de janeiro, eu estava almoçando com os amigos e fazendo hora, porque a minha esposa estava chegando com a mudança de São Luís. No dia 8, ela com o meu filho, com o cachorro, com a mala, literalmente a mudança. E eu ia buscá-la no aeroporto. Era o nosso primeiro domingo em Brasília, elas estavam se mudando para lá. Estavam almoçando num restaurante, fiquei ali na beira do lago. Aquela coisa regra, ninguém fica com o celular aqui, vão almoçar, conversar. E de repente a minha companheira pega o celular e ela, ao abrir o celular, fala, ó, tem alguma coisa grave acontecendo. Eu pedi para parte da minha equipe vir para o ministério, para observar, e a assessora de comunicação, Lorena Ribeiro, que estava aqui, me avisa que havia ocorrido a ruptura da primeira linha de bloqueio da PM do DF. Vai com isso, segura! Um grande grupo de bolsonaristas que defendem posições golpistas se aproximando do Congresso Nacional. Dia 8, eu tinha viajado com a minha família, estava fora, estava em Paris. Na verdade, o meu filho me avisou, vendo pelo celular, é que eu corria, estava ocorrendo uma invasão no Congresso Nacional. No dia 8 de janeiro, eu estava, encontrava na Barra de São Miguel, eu estava saindo da praia e aí liguei a televisão. O GDF sabia que chegaram em Brasília ontem mais de 100 ônibus. Se você coloca ali ônibus com pelo menos 40 passageiros, você tem mais de 4 mil pessoas que chegaram em Brasília só ontem, aqui, vindas de vários estados. E aí nós entramos no carro, começamos a conversar, comecei a relatar a ele, tudo que era lá qual havia enfrentado. Quando me chegam uma mensagem no meu celular, do Stuker, dá uma olhada e mostra para o presidente. Aí o Edinho me mostrou o pessoal começando a invadir, não tinha invadido ainda. Eu liguei para o Gonçalves, liguei para o Gonçalves para perguntar ao Gonçalves o que está acontecendo. Nós temos o plano de escudo do Planalto, o plano estava acionado, as tropas estavam todas, todas de prontidão. Ele disse nada, está tudo sob controle, está tudo sob controle. Eu falei, Gonçalves, a pessoa está entrando, eu estou vendo pela televisão, Gonçalves. Tanto é que num dado momento ele levantou a hipótese de voltar para Brasília. E nós ponderamos que daqui ele tinha condições de dirigir o governo. Ele indo para Brasília seria uma incógnita, o ambiente que ele acharia em Brasília na hora que ele aterrissasse o avião. Era uma situação de risco e ele ficou. Mas é que ele prender essa gente. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo e fomos direto para o comando militar do Planalto para saber o que estava acontecendo. Eu queria saber se tinha alguém por trás daqui. Chegamos lá, encontramos todo o Estado, quer dizer, todos os generais, coronéis, todas as autoridades do Exército. Lá não havia um ar de conspiração. Telefone do presidente Rodrigo Pacheco, consigo falar com ele. Ele estava em férias no interior da França, né? Eu estou agora tomando providência para retornar de imediato para Brasília, mas eu não vou conseguir chegar hoje. Procure o presidente exercício do Congresso Nacional, que é o senador veneziano. Meu filho, eu disse, meu pai, o senhor está vendo? Eu não estava preocupado. Eu estava ciente de que nada aconteceria. Não há mobilização. E aí... Eu lembro muito bem aqui que na hora que eles romperam, era muita gente descendo nesse gramado. Muita gente mesmo. E aí eles atropelaram a gente aqui praticamente, entendeu? E a gente tentou repelir com gás, mas mesmo assim, por conta do vento, eles conseguiram transpor o gás e vieram até aqui. Quando eles chegaram aqui, eles não tiveram dificuldade, porque o grupo era muito grande, muito grande. Eu falei, vamos recuar para o Salão Azul, vai ser o jeito. Não tem como que aqui é muito grande, muito vidro, entendeu? Não tinha como a gente fazer uma linha aqui com o efetivo que a gente tinha. Então eu me desloco e quando eu chego, é que visualmente, nesta janela, eu tenho o impacto da realidade. Quando começou o confronto, nós tínhamos 20 policiais desse lado e 16 policiais do outro lado. A tropa não conseguia avançar, então nós decidimos reposicionar a retaguarda, ok? Isso para nós doía mais do que as próprias pancadas, porque para nós, a tropa de choque, a gente nunca recua. Mas nesse dia a fúria era tão grande que não teve jeito. Eu achei que eu já sabia o que era o medo da morte, mas naquele dia ali, eu tive a certeza que eu disse, eu vou morrer agora. Foi, foi por muito pouco. Eles subiram pelo gramado e nos cercaram, flanquearam por aqui. A Marcela decidiu sair da linha e ir lá, proteger a gente. Foi que conseguiu manter ali uma proteção, nós chegamos. Quando chegamos aqui, aqui estava encurralada, estava encurralada aqui, porque era um por vez. E aí foi onde eles chegaram, deram uma carga e não tinha como. Na hora que eles me chutaram, que eu vi que eu estava caindo, falei, meu Deus! Tanto que eu não sei, eu não lembro especificamente da forma com que eu caí. Eu lembro só de estar subindo. Essa é a parte, a parte que não tem na minha memória. Como eles estavam tentando me arrastar pelo escudo, eu vi, assim, a única forma que eu tenho de me livrar, né, de ser arrastado por meio, literalmente, dos manifestantes, era largar o escudo. Nesse momento, quando eu larguei o escudo, eles percebem que eu estava sem proteção, eu recebi um chute. Aí, no momento que eu caí, eu caí, porque no momento que eu caí, eu já recebi um golpe na cabeça, né, com uma barra de ferro. Ali eu tinha que agir. Então, eu usei o lançador como tacarpe, eu peguei ele pela porta, tanto que meia mão, que ele estava incandescente, mas não tinha mais cadência de munição, não tinha mais. Eu tinha que ir pra cima, pra tirar ela. E aí, eu fui com um tacarpe pra cima, eu consegui colocá-la de pé, de pé, e Marcelo retornou pra linha, mesmo machucada, ferida, retornou pra linha. Chegando lá, já pegou um escudo, já, outro escudo e já foi pra linha. E eu continuei aqui, mantendo eles à distância, só que eu fui cercado. E aí, eu fiquei pra trás. Aí, me deram um chute, me derrubaram, desliguei por duas vezes e voltei. Se eu tivesse desmaiado mesmo, talvez eu tivesse morrido. Mas ali, na ânsia de sobreviver, eu desligava e voltava, e a multidão em cima, arrancando máscara, arrancando carregador, tentando tomar minha arma, todo tempo tomar arma, espancando com barra de ferro. Mata, 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 mata. Foi quando mais dois policiais, o sargento Damasceno e o soldado Lobato, saíram e perceberam que eles falaram pra mim que viram só uma parte do coturno, ali do lado de fora da multidão. E eles pensam, cara, tem um cara lá. Aí, saíram e foram me resgatar. Esses dois camaradas, é o que eu falo, que são meus, além de mão de farda, de profissão, são mão de sangue ali. O anjo da guarda, né? O anjo da guarda ali foi que me salvaram. Os caras são guerreiros. São. Porque foram buscar a gente nas garras da morte. Eu busquei essa daqui e os outros dois me buscaram ali. Eu ligo pro governador Ibanez, novamente, que ele não pôde atender, infelizmente. O secretário de segurança pública estava nos Estados Unidos. O governador estava incomunicável naquele momento. Fiz uma primeira ligação pro governador Ibanez. Uma vez consegui falar. A informação que ele tinha, que as coisas estavam todas dentro de um padrão de normalidade. E eu dizendo, bom, eu não tô vendo isso na televisão. Já informações de que golpistas estão dentro do Congresso Nacional, mais especificamente no Salão Verde, que é o que dá acesso à Câmara dos Deputados. Durante as tentativas de invasão, nós, em contato direto com o pessoal da direção do Depol, que teve uma luta muito grande para preservar o plenário da casa. Foi o que eles conseguiram preservar. Ele falou, pô, faça tudo ao seu alcance para que eles não invadam o plenário Ulisses Guimarães, que é o símbolo maior da Câmara dos Deputados. E foi o que a gente fez. Aqui eu tinha, no dia, no auge da situação, eu tinha 90 homens. E eles tentavam fazer com que a gente desistisse de proteger o plenário, justamente dizendo, olha, a gente vai botar fogo no plenário, vocês vão morrer queimados, e a família de vocês, etc. Eu não vou mentir, estávamos todos com medo. Havia colegas nossos chorando. Duas linhas de policiais aqui. Só que aí a turma começou a empurrar, empurrar, empurrar. E aí quebrou o vidro, essas portas caíram, né? E aí, a partir desse momento, é que a gente entrou com a primeira linha de gás. Não, não, não! Não, não, não! Até um ponto que acabou o equipamento. E a gente tinha mais cinco minutos de equipamento. E o nosso bunker de equipamento é lá no anexo 3. Quem consegue ir lá, resgatar mais material pra gente? Trazer pra cá, né? Aí o colega que cuida do equipamento, ele saiu por aqui, no meio da turba, foi lá, encheu uma mochila tática de equipamento, colocou uma bandeira do Brasil por cima, passou no meio do pessoal, entrou aqui e fez o refil de todo mundo. Eles ligaram a água pra que eles próprios pudessem se descontaminar do gás. Porque essa área estava totalmente contaminada de gás. E se você não colocar água em abundância, não é só pouca água, porque pouca água piora, mas água em abundância é o antídoto pro gás. Aqui temos aqui a Câmara, o Senado, e eles já tinham sido expelidos lá do Salão Verde. E a batalha continuava aqui do lado de fora. Então eles acharam essa escada, que é bem protegida por uma grade, e arrebentaram essa grade pra entrar no plenário. Aí eles arrebentaram essa porta de metal e entraram sem saber o que que era. Só que no que eles entraram, o meu pessoal já estava bem ali. E aí eles foram pra lá, que é o Senado. Galera, vamos fazer uma linha atrás, uma linha atrás do Coisa de Vidro. Bora, faz uma linha. Esse é esse, terminal. Esse é o que eu estou se machucando, é esse? O que estava à frente, comandando o grupo de 60 integrantes da força legislativa era Gilvan. E ele me ligava. Dava pra ouvir gritos, uma gritaria generalizada, dava pra ouvir orientações da parte de Gilvan. Ó, tem um cara com estilingue ali, hein? Abaixa a viseira, galera. Aqui nesse exato local, eu vi pela dimensão, né? Que dava pra gente fazer uma linha aqui. Então a gente se posicionou e daqui eles não conseguiram passar. Entendeu? Então aqui a gente fez uma linha, tanto aqui, quanto ali na divisa, com o salão verde. Nosso efetivo já dava, já permitia que a gente fizesse essa linha com escuros, com capacete, com viseira. E aí a partir daí a gente conseguiu neutralizar essa área do salão azul. A gente tinha uma linha aqui na divisa, uma linha aqui na escada e uma no túnel do tempo. Sai! Sai! Sai fora! Sai! É fora, filho da puta! Há um grupo, sim, que se aproximou do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto também tá sendo alvo desses manifestantes golpistas. Até a ficha cair, eu falei, ô Rogério, isso é fake, pô. Não, isso é impossível, isso não tá acontecendo. Aí ele me chamou, né? Camarro, vamos? Eu falei, demorou. Vamos embora. Quando subimos a rampa pela garagem, nos reparamos com o caos, né? Tava tudo tomado, o Palácio inteiro tava tomado. E quando eu subo e chego no terceiro andar, eu vou em direção ao gabinete, é um encontro com o general G. Dias, né? Eu estava subindo do segundo andar para o terceiro, passei, literalmente, numa porta de vidro, verifiquei se a porta que entra na sala do presidente, através da ajudando de hora, tava fechada, saí pela outra porta de vidro, a porta contigo ao gabinete do presidente, que é uma sala de reuniões, ela estava aberta, escutei vozes lá dentro. Entrei, vi três pessoas no fundo da sala, escondidas. Tirei-os e mostrei qual era o caminho para o segundo andar. Não, pode deixar que eu vou dar uma olhada, mas não vai acontecer nada, tá sob controle. Eu falei, Gonçalves, não tá sob controle, Gonçalves. As pessoas invadiram o Palácio e não tem ninguém lá pra dizer não. Não tem ninguém pra fechar uma porta. Alô? Eles já estão dentro do Palácio. Destruíram o plenário da experiência. Mas eu não vi nenhum soldado, nenhum policial, não vi ninguém até agora. É pra tirar eles mesmo. Aqui na minha sala, fica uns 50 metros aqui do GSI, né? Então, quando eu cheguei no GSI, estavam ali os oficiais do GSI e o GDias estava ali. Ele falou pra mim, era 360 graus, era 360 graus, né? É importante falar, dizer que, por exemplo, o plano escudo do Planalto é um plano de segurança, é um plano preventivo. O que é o plano escudo? É uma teoria ou é uma ação tática, prática e efetiva para proteger o Palácio do Planalto? É uma ação prática e efetiva que não foi cumprida na sua integridade. Por que ela não funcionou? Nós estamos... Ou vossa senhoria não tinha competência para dirigir a equipe? Nós estamos na primeira semana com uma estrutura que eu herdei, a ordem foi dada, pode não ter sido cumprida na integridade. Depois dos acontecimentos do 8 de janeiro, a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional solicitou ao Gabinete de Segurança Institucional que fossem encaminhados a ela os eventuais alertas de inteligência que a ABIN havia feito. Saulo, da ABIN, escreve para o general Gonçalves Dias. Há convocação de atos para os dias 7 e 8 desse mês. Esses atos seriam em frente ao Congresso. Saulo da ABIN escreve mais uma vez para o general Gonçalves Dias. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. O general Gonçalves Dias responde então para Saulo da ABIN. Bom dia, vamos ter problemas. Saulo da ABIN responde para o general Gonçalves Dias. Estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal é de 126 ônibus até o momento, o que daria em torno de 5 mil manifestantes, se somados aos que vieram por meios próprios ou já estavam aqui. Pequenos grupos começam a se movimentar. Há o sentimento entre os manifestantes de que as forças de segurança do Distrito Federal e o Exército Brasileiro não irão confrontá-los. Em todo o acampamento circulam conversas e mensagens de aplicativo afirmando que a Polícia Militar e as Forças Armadas os estariam apoiando. O presidente pede para ligar a televisão e uma das tempestades ela queimou. Nós nunca imaginamos que precisaria trocar a televisão porque o presidente ia precisar da televisão. Eles chegaram com mais de 3 mil homens não deu um negócio. Eu acho que o governador do Distrito Federal Bahia e Escovas precisa se explicar o que aconteceu porque a segurança aí é dele. Muita gente pensa que o governo federal tem autoridade sobre a esplanada. Não, não tem. A esplanada não é uma BR. A esplanada é uma via urbana sob a autoridade do GDF. Tanto que os órgãos que respectivamente garantem a segurança dos prédios atuam dentro dos prédios ou na fronteira do prédio. Então a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, a Polícia do Supremo e no caso do Palácio Planalto o Exército por intermédio do GSI. Eles atuam ali e na esplanada PM do DF. Eu acho que foi um conjunto que aconteceu. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do Batalhão do Exército que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto e eu tenho certeza que isso, a investigação vai poder e vai apurar tudo que nós temos. A polícia acabou autorizando o ingresso. tem uma imagem que mostra a polícia fazendo escolta desses manifestantes e em um determinado momento se perdeu o controle. Você via policiais rindo, você via policiais tirando selfie com os manifestantes. Você vê a polícia abrindo espaço para eles passarem. Ou seja, houve uma facilitação que nunca tinha visto na história desse país. Ele estava na minha mesa de trabalho, agente próximo e a Janja tem uma poltrona, ela estava sentada e tinha um entrado na sala dela. Ela liga para a sala do presidente, o gabinete do presidente e aí atende um segurança. Pode falar que estão todos aqui numa sala reunidos, estão ouvindo o que você tem a dizer. E ele dizia, olha, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra. Era como se o símbolo do poder que era o gabinete do presidente, ali eles não iam entrar. Você imagina um manifestante sentado na cadeira do presidente. Isso tem um um impacto muito forte, né? Foi quando eu comecei a fazer as barricadas, né? Então a gente pegou o que tinha disponível lá, móvel, mesa, potrona e aí a gente montou no pé das escadas e no pé da rampa. Pessoal jogando muita pedra bomba contra a polícia e a polícia revidão. Muita gente tá dentro, ó. A gente tem a informação de que esses radicais conseguiram invadir o Supremo Tribunal Federal. É uma quantidade absurda de pessoas, de golpistas invadindo o Supremo e olha, há uma reação da multidão, hein? Há uma reação da multidão jogando objetos sobre os policiais. O nível de ódio contra o Supremo era muito maior do que contra os outros prédios. A minha grande preocupação naquele momento é que essa ação pudesse levar a algum tipo de vítima fatal. Eu me lembro que o Capitólio, por exemplo, tiveram seis vítimas fatais. Eu fico imaginando o que poderia mudar de narrativa em relação ao que foi o golpe se tivesse tido alguma vítima fatal. Imagina se fizesse uso de arma de fogo. Um desastre, um terror que poderia, inclusive, acelerar o discurso da necessidade da Globo. A necessidade de se colocar entre aspas ordem através da presença das forças de defesa. Eu liguei ao presidente e ele perguntou e aí, o que fazer? E eu cumpri o meu papel de assessoria técnica e abri o cardápio a ele. Então, o senhor tem intervenção federal, existe a GLO, existe o Estado de Defesa, existe o Estado de Sítio, abri esse cardápio a ele. E aí, quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja, que ela está sentada nesse momento e ela fica em pé e diz, GLO, não. É entregar para os militares. Por mim, foi a Janja que mardou, não a feita GLO porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Teve um momento de embate, né, entre eu e o general Dias, por exemplo, de que eu me exaltei mesmo, falei assim, o general, o senhor não precisa de GLO para entrar lá no Palácio do Planalto e esvaziar as pessoas que estão lá. Só essa quantidade de polícia não vai dar conta de um contexto. Se o exército não chegar, vão acabar com tudo aqui na esplanada. A fala deles é o seguinte, a gente só consegue controlar isso aqui se baixar a GLO. O presidente ligou algumas vezes. Numa das vezes, eu estava lá e na hora desse telefonema que o presidente deu, não sei com o que ele falou no telefone, parece que ele cobrou para que colocassem mais soldados na rua e alguém gritou que o soldado, isso é uma verdade, o exército só pode ir para a rua sob, com o GLO, a garantia da lei e da ordem. E alguém, o presidente disse, não, com o GLO eu não quero. E alguém disse, só pode ir com o GLO. E houve um entendimento que alguém disse, vamos colocar uma GLO para ir para as ruas. Também temos a informação de que o Gonçalves Dias e o ministro Múcio diziam para o senhor, pegando o pulso dos militares da hora, que a esplanada só esvaziaria se houvesse a GLO. O senhor recebeu essa informação? Ive-be. Ive-be. E disse que não ia ter GLO. E aí, quando o Múcio liga, falando que as polícias das Forças Armadas estavam esperando a GLO, aí o presidente dá um tapa na mesa e diz, quem quiser mandar que dispute a eleição. Vários réus disseram que tiveram palestras no quartel, não só aqui, mas dos quartéis que vieram de outros estados, para que invadissem os prédios públicos, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, invadissem e ficassem até que fosse decretado uma GLO para convencerem os militares quando eles chegassem para atirar, a aderirem ao bolso. Ele fala com a ministra Rosa Weber, ele fala com o ministro Alexandre Moraes, ele fala com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele fala com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele recebe apoio de todos eles para que a intervenção fosse feita. Então eu tomei a decisão de dizer para o Abrino, vamos fazer o que tiver que fazer, não tem GLO. E aí ele diz, então vamos fazer a intervenção, inicialmente a intervenção no GDF, depois o presidente da República me liga novamente, decorridos talvez 15 minutos, e diz, a intervenção pode ser só na Secretaria de Segurança Pública? Eu disse sim, pode ser total ou parcial, pode afastar o governador ou não, falando do ponto de vista constitucional. Ele disse, então eu quero a intervenção só na segurança. E por WhatsApp a gente foi fechando o decreto de intervenção. Ele, a princípio, ele sugere o Flávio Dino. E aí eu me lembrei que eu tinha sido diplomado senador alguns dias antes, do 8 de janeiro, um caso perto do Natal. E aí há uma vedação que alcança os senadores e deputados federais desde a diplomação e não desde a posse. Eu me dou conta que eu teria que abrir mão do mandato de senador para poder ser interventor. Aí já tinha chegado o ministro Alexandre Padilha, já estava aqui. O Flávio Dino me chama, vem cá, Padilha, tem uma coisa séria que a gente precisa resolver. E ele fala, ó, eu acabei de perceber que eu não posso assumir o papel de interventor. Estou ligando para o presidente aqui para falar isso agora para ele. Aí o Flávio Dino diz para ele que por ser senador não pode. Aí ele sugere o Padilha. Você pode assumir, né, fazer, ó, presidente, eu não sou constitucionalista, não sou juiz, mas se talvez tem algum tipo de vedação institucional, também sou deputado, eleito, licenciado para assumir o ministério. E como a ligação estava ruim, eu me dirigi a outra sala aqui ao lado, por esse caminho aqui, em busca de um sinal melhor para o celular. E aí o ministro Padilha, Alexandre Padilha, me acompanha e eu e ele ficamos falando com o presidente dessa janela. E ali, ali embaixo, eu vejo o secretário Capelli, que eu não lembrava, inclusive, que ele já tinha chegado. Porque não tinha comando. Alguns soldados que estavam embaixo, a gente olhava, tinha alguns soldados, não tinham comando. Eu me lembro que Capelli desceu da sala de Dino e foi lá embaixo e falou com os soldados, olha, vocês vão para lá, tenta evitar isso, tenta evitar aquilo. Eu desci porque você tinha uma série de ministros e de autoridades lá em cima. Imagina se eles decidem invadir o Palácio da Justiça. E os homens estavam aqui. Aí eu me apresentei, dei uma voz de comando neles e coloquei eles em linha aqui e determinei que daqui para lá ninguém mais passasse. Então é neste contexto que eu estou naquela janela ali, lá da minha sala. É que dá para ver daqui onde tem aquela plantinha e aqui do lado. está luz a cena. E aí eu vejo o Capelli aqui e ele dizia e falava para os policiais e tal e até então eu procurando o interventor. Aí da janela eu disse, é ele. E aí quando eu volto aqui que eu olho aí está o ministro, os ministros, né? Flávio, Dino e Padilha, Alexandre Padilha, eles ali e eles apontando para baixo, né? Eu olhei e eu não entendi. Eu digo ao presidente, digo ao Padilha, olha, Capelli tem experiência, tem autoridade para ser o interventor. Então foi aqui nesse lugar que ele virou o interventor. Ele quer saber mais sobre o Capelli porque ele não se recorda no momento o Capelli. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o o ministro falou não. Mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou não. Ele é o quê? Aí o ministro falou jornalista. Aí o presidente falou jornalista. Ele falou, é jornalista e ele é o 02 aqui do Ministério da Justiça. E a garantia sou eu, a garantia sou eu, presidente. O senhor está colocando o vice-ministro da Justiça para ser o interventor comandar a situação numa situação grave como essa. E aí quando eu subi, a chefe de gabinete ela me ela me perguntou secretário, o seu nome é Ricardo Capelli, mas tem um outro nome no meio, né? Eu falei, Rafa, mas por que é Garcia, mas por que você quer? Ela falou, não, porque o ministro falou que o senhor vai ser um interventor federal. Então foi assim que eu recebi a notícia. E o presidente dizia, e como vai ser a assinatura? O presidente só assina, fotografe e me mande. Eu vou dizer, confere com a original e vamos. Foi uma pequena operação de guerra. Não, eu recebo pelo celular, mando o pessoal imprimir para mim, sabe? E aí assinei e tudo bem. E logo depois é organizada a coletiva de imprensa para que ele... Aqui. Nesse exato lugar, nesse púlpito aqui. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. O governador do GDF só veio atender uma ligação minha quando o presidente Lula já estava anunciando lá em Anaraquara que ia entrar com a intervenção federal no GDF. Lembrar como se fosse hoje. assim, a fala dele é o seguinte, ministro, tem uma polarização no país, o Brasil está polarizado e eu, o governo do GDF que vou sofrer as consequências disso? Eu falei, não tem outra coisa a fazer, não se prendesse o governador. Ele está participando do evento, ele é cúmplice disso. Ele concordou com isso, ele negligenciou, ele não agiu corretamente, ele não cuidou que a política cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações de uma semana antes e uma semana depois. Ele era conivente com o caso. O governador Ibanez foi afastado, não foi por determinação do governo, foi por determinação da justiça. Ou a gente permite que cada um cumpra com a sua função e essa função era da justiça brasileira, a nominha. Nós entramos às 18h50 do dia 8 de janeiro com o pedido de prisão de todos os vândalos e pedimos a prisão e o afastamento cautelar de toda a cúpula da força de segurança pública do Distrito Federal. Há um pedido expresso da Advocacia Geral da União para que todas as autoridades públicas, independentemente de grau que tivessem eventual envolvimento, fossem afastadas. Qual era um grande receio? Que fosse algo maior, que pudesse ocorrer uma eventual contaminação da polícia militar em outros estados e pudesse acontecer também eventual leniência de governadores em outros estados. Na minha visão, o que eles apostaram ao tomar a sede dos três poderes aqui, isso poderia gerar um efeito cascata pelo país, que eles poderiam desestabilizar as polícias pelo Brasil, que eles poderiam ter levantes nas principais cidades do Brasil e que isso poderia criar um impasse no país. E foi importante esse afastamento, no caso do governador do Distrito Federal, o afastamento, no caso do comandante da PM, a prisão, para mostrar que as autoridades democratas, o Poder Judiciário, não iria compactuar e não iria permitir que outros estados pudessem aderir a esse movimento golpista. O que era importante era que alguém assumisse o comando da política de Brasília. Ela estava sem comando. As pessoas que estavam comandando eram favoráveis, sabe, ao golpe. E ele perguntou qual é a missão, comandante? Eu disse a missão, Capelli, é a seguinte, está aqui o decreto assinado pelo presidente da República e você vai descer e vai se apresentar para o primeiro oficial que estiver aqui na esplanada e diga que você está assumindo o comando em nome do presidente da República. Eu saí daqui, fui direto para a sede da Secretaria de Segurança Pública, reuni lá os principais, o que existia de comando naquele momento. Teve uma reunião, uma reunião realmente séria e necessitava, devido à questão. Foi acionado para que os militares que se apresentaram. Todos vieram para o PM, Política Civil, todos que trabalham aqui vieram. E aí ele, tempos depois, ele passa aqui já com a polícia e com a Força Nacional, meio que conduzindo as pessoas. Eu vi aqui da janela e nesse momento, também, quase que simultaneamente, apareceram mais policiais do Distrito Federal, da PM e do DF. Eu vi a chegada, eu vi carros, eu vi um helicóptero. aí começamos a barrer, a esplanada, de novo. Essa aqui eu falei várias vezes para ele, Marcela, senta, descansa, tu tá machucada. 01, eu vou, é até o fim, 01, é até o fim com o escudo e eu não solto não. Tinha fatores também que dificultavam. Por quê? Porque o vento tava contrário. Então você lançava a bomba de gás lacrimogêneo e o gás voltava, tive o rosto com aquela sensação de queimação, né, e aquela falta de ar, porque voltava, o gás voltava no nosso rosto, né? Era o choque da PM, do DF. É, era o pé, era o papel, o papel. Bora, Zesto, faz a linha, porra, fecha a linha aí, não abre não, o caralho. Bora, fecha a linha, comando, comando a tua tropa, porra. Senta todo mundo. E aí, quando entraram, já foram mandando todo mundo deitar. Os invasores, inicialmente, eles foram sendo algemados com algemas, metálicas, com as algemas metálicas dos policiais. Como eu sabia que ia ser insuficiente, eu solicitei ao chefe da segurança do GSI que trouxesse aqueles equipamentos de, aqueles garrotes que servem, os lacres, os lacres, que servem como, como algema. Algema de plástico. descartável. Eu encontrei lá embaixo o coronel Jorge Naime. Eu fui saber, depois que estava de férias, mas que apareceu, né? Eu estava de licença, regulamentar, devidamente publicada, devidamente deferida, e no momento que eu fui chamado pelos meus irmãos para o combate, de imediato me apresentei. quando Capeli chegou na esplanada, os prédios já estavam retomados, já estavam sob controle da polícia militar. Com ele, eu tive alguns embates no dia 8, porque eu dava o comando para que a tropa andasse, mas ficava claro que ele não estava de acordo, porque ele segurava a tropa, ele não estava de acordo em avançar e prender. Nós andamos daqui com a tropa até a altura do setor militar urbano. Para o QG? Para o QG. Efetuamos prisões na rodoviária e queríamos prender outros ao longo do caminho antes do setor militar urbano. Então a luta foi andar até lá, né? Eu acho que a gente chega lá por volta de 9, 10 da noite. Uma depredação generalizada das nossas vidraças, o Salão Nobre, onde encontram-se as expostas, as imagens dos presidentes, ex-presidentes do Senado Federal, também vandalizadas. Enfim, algo aterrador. As obras do Atos Burcão estavam danificadas. Algumas das pinturas da galeria dos presidentes do Senado estavam destruídas. Todo o tapete azul estava encharcado. E tinha já, ainda naquela altura, um forte cheiro de gás. As lideranças ficam no térreo ali, todas as janelas quebradas, os quadros de internet, de logística de rede, tudo destruído, queimado. Quebraram aqueles vidros todos ali, daqueles azulejos. Fica ali no Salão Verde, o tapete. A gente foi verificar via GSI, via Polícia Federal, para verem nas câmeras quem entrou no segundo andar, para que a gente pudesse ver e ver o que foi roubado. Não tem uma imagem. eles desligaram na chave geral, você não tem mais além de eles terem quebrado. A Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmeras, apenas 4 foram apresentadas. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro. Nos dias subsequentes ao 8 de janeiro, eu não sei o dia exato, veio uma equipe da Polícia Federal aqui e recolheu imagens e colocou no inquérito. Eles não roubaram os computadores. O que eles fizeram? Eles abriram os computadores e puxaram os HDs. Os HDs. Depois, quando alguns foram detidos, no final, foi feita uma revista. Não acharam um HD, não acharam uma máquina fotográfica. Era perceptível que havia ali pessoas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, mas havia também pessoas extremamente preparadas, taticamente, tecnicamente e em equipamentos. Ele faz a coletiva e ele diz, mas vou voltar. Porque muita gente dizia, Lula, não volta pra cá. Não volta pra cá porque ele sabe que você está no hotel. Eu falei, não, eu vou voltar pra aí e não vou pro hotel. Eu vou voltar aí e vou pro Palácio do Planalto. Chega junto o presidente, a primeira dama e o Stuker. E o presidente começa a vistoriar toda a área do que tinha acontecido. Eu saí do Planalto e fui pro Supremo. Nós já temos visitado todo o Planalto e eu também me vejo o que que está acontecendo no Supremo. Quando eu cheguei lá, encontrei a Rosa Weber, muito emocionada, ou seja, muito abatida. E quando eu entrei na Suprema Corte é que, sabe, fazia justo a tristeza que ela estava, porque eles destruíram o livro de água pra tudo condenado. Ou seja, foi o ato de vandalismo mais forte que já aconteceu nesse país. Se o ambiente no Palácio do Planalto era de devastação, era de muita destruição, o da Suprema Corte era que não restou pedra sobre pedra. Então era, de fato, um ato de ruptura institucional, de ódio institucional, que é a base de todo o golpismo e todo o fascismo. E arrebentaram, é um armário que fica perto do plenário, o armário das togas. E acharam uma toga lá, que não é a minha, porque a minha toga fica guardada no meu gabinete. Mas, obviamente, eles queriam ter a toga do Xandão. A cadeira, acharam uma cadeira, a cadeira, do Xandão. Então, isso é mais marketing deles do que outra coisa. se eu me senti pessoalmente atingido? Não. Eu me senti institucionalmente atingido pelo desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, pelo desrespeito ao Poder Judiciário, pela tentativa de obstruir o Poder Judiciário e destruir o Poder Judiciário. E quando a gente chega no setor militar urbano, tinha uma linha da polícia do exército e era interessante porque os manifestantes entravam por trás da linha, de volta para o acampamento. O comandante deu mais proteção a quem estava acampado do que proteção a quem estava do lado de fora para tentar tomar conta da movimentação. E aí tinha ficado claro, estava ficado claro que o comandante do exército não tinha autoridade de mexer naquilo. Capelli me liga e diz, mestre, é para fazer as prisões? Eu digo, claro, claro, estão todos em flagrante. Eu virei para o então comandante, coronel Fábio Augusto, falei para ele, prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo. Nós recebemos ordem do secretário interventor para poder entrar no acampamento e realizar todas as prisões. Eu disse, Fábio, essa operação é muito complexa. Nós temos que coordenar onde é que vocês estão. Ele volta muito tenso e fala para mim, olha, o general Dutra, comandante militar do Planalto, quer falar com o senhor e pediu para o senhor ir até a torre de TV. Aí eu falei, avisa ao general Dutra que eu tenho ordens para não sair daqui. se ele quiser vir falar comigo, ele vem aqui na porta do setor militar urbano falar comigo. Daqui eu não saio, eu tenho ordens para entrar e prender todo mundo e é isso que eu vou fazer. E aí o general passa cinco minutos, o general Dutra chega. Eu virei para o doutor e doutor Ricardo, essa operação é muito complexa. Nós temos que planejar essa operação senão tem o risco de morrer gente. E aí ele me disse, olha, se o senhor entrar, nós vamos ter um banho de sangue. E aí eu perguntei, eu falei, general, um banho de sangue, por que nós vamos ter um banho de sangue? o senhor está me dizendo que o exército brasileiro está protegendo manifestantes armados dentro do setor militar urbano? Ele virou para mim e disse assim, general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse, não senhor doutor Ricardo, eu estou dizendo para o senhor que a praça dos cristais não tem iluminação adequada para uma operação noturna. Foi aí que aconteceu a história de que ele disse, olha, se a gente for tirar agora vai ter uma pode ter muito problema que já tarde da noite já tinha gente bebida. No acampamento ainda tem espeto de churrasco, faca de churrasco, as pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso, se nós entrarmos sem planejar, vai ter gente que pode morrer até afogada no lago. E Capelli me liga, disse, o general está dizendo que não vai ter prisão. Enquanto eu conversava com ele, chegaram reforços na linha da polícia do exército. Inclusive eles moveram blindados. O general Dutra conversou com o interventor, havia uma formação do exército na frente, com vários militares do exército, dois blindados apontados para a via N1. Quando cria um impasse com ele, ele se afasta de mim e faz uma ligação telefônica. E eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro Gerson Gabinete de Segurança Institucional. E general, nós estamos em uma situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele, Dutra, eu não preciso ligar o presidente, o presidente está aqui na minha frente. Num dado momento, ele volta para a minha frente para que eu ouvisse a conversa dele ao telefone e ele fala que bom o presidente. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Foi aí que ele me disse o seguinte, presidente, eu estou preocupado porque pode ter uma chacina aqui, é muita gente, é tarde da noite. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu vi ele dar uma declaração de que falou comigo e eu concordei. Lógico que eu concordei, eu não queria que tivesse renocídio, eu não queria que tivesse violência, por isso que eu falei, a gente vai cercar o acampamento, não vai deixar sair ninguém. E eles colocaram o tanque lá muito mais para proteger o acampamento do que para dar força para nós. Enfim, ele dá a entender que o presidente teria concordado, ele dá a entender se aconteceu ou não, eu não posso o telefone e fala, olha, eu conversei com o presidente, o presidente ponderou, está concordando e a gente ter mais calma, o general Arruda, comandante do exército, quer falar com o senhor lá no QG, vamos lá? Eu falei, pois não, vamos lá. Chegamos na porta do QG, estava o general Arruda, lá embaixo, com muitos generais que eu não consigo afirmar todos, mas boa parte ou quase todo alto comando. Ele me cumprimenta, muito sério, nós subimos para a sala dele, sentamos numa mesa e assim que eu sento, ele virou para mim e falou, o senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Aí eu falei, general, eu tinha a ordem de entrar, mas ia avisar o senhor. E aí ele vira para o coronel Fábio Augusto e fala para o coronel Fábio Augusto, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, coronel Fábio Augusto. Eu percebi que o ânimo, o clima estava bastante tenso e passei a argumentar com o general Arruda sobre a necessidade de imediatamente desmontar o acampamento e prender todos que estavam ali. E eu fiz a afirmação e falei para ele, o senhor concorda, general? Aí ele falou, não. Eu pedi para que os militos fossem lá conversar com o Arruda para dizer para ele que era preciso acabar de vez por todas, sabe, com aquele acampamento, que não era mais possível ficar aquele acampamento. E eu chego na altura em que o Capelli havia me dito que a PM estava. Só que quando eu viro, eu vejo a polícia do exército em formação, duas ou três linhas, mas não de frente para o acampamento, de frente para a PM. E eu vi também uns blindados, na minha visão, tanques, eu não sei o nome técnico, mas blindados do exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali, com soldados aparatados, como se fossem por um combate. Subimos para a sala do alto comando. Nós fomos conduzidos a uma sala em que estavam vários militares e chegamos eu, Múcio e Rui. E aí eu digo ao comandante, comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz não, não, não vão. Tenho absoluta certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham e não ojeriza ódio, o ódio nos olhos, um ódio que não é presumido, eu vi, ao que nós representávamos. Era a maioria? Não. A imensa maioria das forças armadas no dia 8 de janeiro foi legalista e isso também ajudou porque se houvesse uma adesão naquele momento da maioria das forças armadas é claro que o manejo ia ser muito mais difícil. A única coisa que eu me lembro todos muito silêncio né, mas eu não me lembro não sei vou saber dizer qual foi especificamente mas eu me lembro de um que argumentou que manifestações como essas também aconteceram no impeachment da presidente Dilma com uma comparação absolutamente despropositada esdrúxula e inaceitável. E nessa reunião maior não teve manifestação de generais dizendo manifestação nas ruas é normal não, não, não aconteceu a gente viu nos outros governos não, não até porque eu não ousei perguntar porque eu tive medo das respostas. Por que o senhor teve medo das respostas? Júlia, eu evidentemente o presidente me trouxe para fazer um processo de pacificação a suspeição é muito ruim quando você está numa mesa de diálogo se eu vou conversar com você e você acha que eu estou desconfiando de você ou eu acho que você está desconfiando de mim então nós precisávamos conversar para poder caminharmos para o processo de pacificação mesmo que eu desconfiasse ou que eu tivesse sinais de desconfiança eu não podia materializá-lo naquela hora e nesse impasse eu não lembro bem se foi o Múcio eu creio que foi o Múcio que propôs que nós fôssemos para uma sala menor ao lado e sentamos nessa sala eu o ministro Rui o ministro Múcio o comandante Arruda e o general Dutra que eu não conhecia também conheci naquele momento e aí nós temos um longo debate hoje descrever não tem a carga emocional do momento e nós fizemos o acordo de prender às 6 horas da manhã o ministro Alexandre de Moraes determina a desocupação em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos segundo terceiro quinto e sexto na hora que o exército disse aqui não entra que a polícia federal resolveu concordar e se entregava que os manifestantes seriam entregues no outro dia as coisas começaram a caminhar mas parece por um lado que assim a última palavra foi do exército não sim aqui não entra não mas não foi depois a própria polícia federal o próprio capéli as próprias pessoas que não eram do comando chegaram à conclusão que seria imprudente um enfrentamento nós tínhamos outros problemas para serem enfrentados havia pessoas que apostavam naquilo como deflagrador de uma crise de um impasse institucional e que nós íamos perder a governabilidade não pode parar a investigação enquanto a gente não descobrir sabe quem financiou porque isso não foi de graça isso teve gente que financiou se você olhar o que aconteceu em 31 de março em 64 as pessoas acham que um golpe tem um planejamento milimétrico não é assim que a história é construída quando o Mourão desceu de longe e fora para o Rio de Janeiro ele não tinha um plano detalhado milimétrico do que ia acontecer ele desceu se tivesse havido resistência o desfecho talvez pudesse ter sido outro não houve então a história ela é construída no calor dos acontecimentos não houve um golpe porque na minha visão não houve maioria no alto comando do exército o alto comando do exército se manteve legalista leal à constituição se não tivesse tido esse acordo nessa noite talvez a gente tivesse outro desfecho eu já pensei nisso semanas meses vamos imaginar que não aconteceu eu chegasse lá diante do impasse e dissesse comandante muito obrigado boa noite saísse pegasse o carro junto com o interventor e dissesse vamos entrar aqui e prender as pessoas o que ia acontecer então no tribunal da história que é um tribunal mais distanciado eu creio que a imensa maioria vai concordar que o acordo foi certo as pessoas mais sérias não brincarem em serviço as pessoas mais sérias tomaram as posições que tinham que tomar e reetabelecemos a normalidade tem muita gente que está na mira e pode ficar certo que vai ser encontrado é apenas uma questão de tempo no dia 9 de janeiro às 6 horas da manhã a decisão do ministro Alexandre de Moraes começou a ser cumprida quase 2 mil pessoas que estavam no acampamento em frente ao QG do Exército foram presas 1.927 pessoas que estavam no acampamento em frente ao QG do Exército foram presas representantes dos 26 estados e do Distrito Federal caminharam com Lula até o Supremo em apoio à democracia quando este filme foi concluído em dezembro de 2023 Jorge Naime ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal estava preso e Fábio Augusto ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal também estava preso Anderson Torres ex-secretário de Segurança do Distrito Federal ficou preso do dia 14 de janeiro de 2023 até 11 de maio de 2023 até esse filme ser finalizado ele estava em liberdade provisória com medidas restritivas Ibanez Rocha governador do Distrito Federal ficou afastado por 66 dias por determinação do Supremo Tribunal Federal reassumiu o posto no dia 16 de março de 2023 O ex-comandante do Exército General Arruda foi exonerado do cargo no dia 21 de janeiro de 2023 Ex-comandante do Comando Militar do Planalto General Dutra foi exonerado do cargo no dia 11 de abril de 2023 Gonçalves Dias foi exonerado do Gabinete de Segurança Institucional no dia 19 de abril de 2023 Os militares citados foram procurados mas não quiseram gravar a entrevista 135 pessoas foram indiciadas pela CPI do Distrito Federal O nome do ex-ministro Gonçalves Dias foi excluído do relatório final 61 foram indiciadas pela CPI do Congresso entre as quais o ex-presidente Bolsonaro Anderson Torres Fábio Augusto e Jorge Naime Depois das investigações da Polícia Federal e denúncia da Procuradoria-Geral da República 1.353 homens e mulheres se tornaram réus A Polícia Federal criou a Operação Lesa Pátria que passou a investigar executores financiadores e mentores dos atos de 8 de janeiro Até a conclusão deste filme em dezembro de 2023 30 réus haviam sido condenados com penas de até 17 anos de prisão Os prédios do Planalto do Supremo Tribunal Federal e do Congresso foram restaurados dos atos dos atos do sete dos atos dos atos dos atos Abertura 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 Abertura